Santo de minha devoção, dai-me socorro na vida, meu Jesus, na morte e minha salvação. Dai-me socorro na vida, meu Jesus, na morte e minha salvação. Dai-me socorro na vida, meu Deus, na morte e minha salvação. Meu Padre Santo Antônio, Santo de minha devoção, dai-me socorro na vida, meu Jesus, na morte e minha salvação. Dai-me socorro na vida, meu Jesus, na morte e minha salvação. Quando deste mundo eu for, os anjos irão também. Prepar minha alma na glória, meu Jesus, todos para sempre. Amém. Prepar minha alma na glória, meu Jesus, todos para sempre. Amém.